Do diretor de Dois Filhos de Francisco Nunca tinha te visto Mas hoje você é minha raiva Eu não vou durar namoro seu com o moleque de rua O amor dos pais Quero confusão de gente rica procurando filho na favor Meu coração quase parou O amor de irmãos O meu partido der Eu vim pra tomar o muro O amor impossível Perto, né? Acho mais Era uma vez Qual foi ele? Breve nos cinemas